Oi, gente! Gente, o vídeo de hoje é um arrume-se comigo, eu vou me maquiar, arrumar meu cabelo. E a ideia da maquiagem, até mesmo do cabelo, é usar poucos produtos. Vocês vão ver aí que na maquiagem eu vou usar poucos produtos, vou usar um produto que serve pra várias coisas pra mostrar pra vocês a versatilidade que você pode ter com os produtos que você tem na sua casa, sabe? Porque eu tava vendo em alguns vídeos que eu postava, algumas de vocês comentavam assim Ana, mas é muito produto, é muita coisa, eu não sei, ou eu não tenho, ou eu fico confusa. Então eu vou simplificar tudo aqui pra vocês hoje. E é isso, espero que vocês gostem. Então se você já gostou da ideia, clica aqui no gostei, se inscreve no canal pra acompanhar os próximos vídeos desse Ana Todo Dia e vamos lá! Então vamos lá começar, né? Gente, uma coisa que eu gosto de fazer antes de começar a maquiagem é cuidar da minha pele. Eu tenho percebido que se eu não cuido da minha pele, a maquiagem não fica tão bonita assim, sabe? Ela não dura tanto, o acabamento não fica tão bonito, então cuidar da pele antes é fundamental. E eu sempre tenho uma rotina de cuidados, assim, quando eu acordo, a hora que eu vou dormir. Se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo depois explicando detalhadamente, mas agora eu vou lavar e hidratar a minha pele junto com vocês. Ultimamente eu tô usando a Foreo Luna Mini 2, que é essa escovinha aqui, ó, que você liga aqui atrás e ela pulsa. E você consegue controlar a intensidade. Eu sempre deixo no mais pulsante, assim que fala. E o legal, gente, é que ela é uma escovinha de silicone. Então você consegue limpar ela depois facilmente. E tem esses filamentos aqui, ó, que quando você vai passando na sua pele, eles atingem até a segunda camada da pele. Ou seja, todos aqueles resíduos de maquiagem, de poluição, de coisas que vão impedindo a sua pele de ficar saudável, impedindo que os produtos de skincare que você usa façam efeitos, a Luna Mini 2 vai removendo tudo isso, sabe? Então eu tô amando. Tem algumas semanas que eu tô usando e eu tô sentindo que os cravos da minha pele já diminuíram bastante. A pele tá bem mais lisinha, assim, sabe? Então eu vou usar aqui junto com vocês. E ela é totalmente à prova d'água. Tem dia que eu aplico o sabonete no meu rosto e vou com a Luna Mini 2. Tem dia que eu aplico nela e vou massageando no rosto. Enfim, varia bastante. Ah, e gente, desse lado aqui os filamentos são menores, que são pra peles mais sensíveis e tal. E desse lado aqui eles são mais gordinhos, digamos assim, que são pra peles mais oleosas e tal. Então eu sempre uso esse lado de cá porque minha pele é muito oleosa. E aqui você consegue encaixar perfeitamente aqui no nariz, nessas partes que tem mais cravinhos. É que eu vou assim, ó, capricho mesmo porque eu tenho muito cravo aqui. E pronto, gente. Nossa, uma sensação tão boa. A pele fica tão macia. E eu tô gostando muito porque como eu tô gravando muito vídeo nesse ano todo dia, fazendo muita maquiagem, a minha pele fica muito irritada, sabe? Vai começando a surgir algumas acnes. Ter esse cuidado a mais faz toda a diferença. Então agora eu vou aplicando um hidratante no meu rosto. Que aí eu sinto que agora sim o hidratante vai fazer mesmo efeito na pele, sabe? Tô no day after e vou revitalizar meu cabelo aqui junto com vocês. Vou soltar pra vocês verem a situação. A gente solta e ele continua amarrado. Tcharam! No cabelo eu também vou usar poucos produtos. Vou usar só uma aguinha, borrifando assim. E vou usar um gel só pra ajudar a definir mais os cachinhos. E faço um desliz aqui na frente. Prontinho, cabelos revitalizados. E agora vamos pra essa maquiagem? Eu vou usar apenas seis produtos pra fazer uma make completa, assim. Tem que ser uma make top, porque eu vou gravar depois. Eu quero tá com a make top. Então acho que vocês vão gostar. Vamos lá. Começo aplicando a base. Não vou aplicar nenhum primer, nem nada antes, porque a gente já tá com a pele hidratada. O hidratante já serve como uma base aí, antes da base, né? E vou espalhando tudo isso com um pincel. Aí a base, você aplica da forma que você acha melhor. Você acha melhor aplicar com a mão? Aplica com a mão. Eu não gosto de aplicar com a mão, porque pra pele oleosa não é muito bom, sabe? Então eu gosto de aplicar ou com um pincel assim, ou com a esponjinha, que vocês já são acostumados a verem eu usando. E a esponjinha eu gosto de usar ela molhada, porque aí não absorve tanto a base, né? Consegue dar um acabamento melhor. Nosso segundo produto será o corretivo. Eu vou usar esse aqui amarelinho, porque eu quero só cobrir as olheiras mesmo, porque essa base, ela já tem uma cobertura muito boa. Então eu vou aplicar esse amarelinho aqui. E aí você usa o corretivo aí da sua preferência, se você gosta de um corretivo mais líquido, se você gosta de aplicar o corretivo com um pincel. E agora eu volto com a base, só pra realmente corrigir, né? Pra tampar esse corretivo amarelo. Apliquei o corretivo aqui também, onde eu tô com essas espinhas. Vou dando batidinhas com a base por cima pra camuflar mesmo. Terceiro produto vai ser o pó. Gente, não vou aplicar mais nada aqui, nenhum outro corretivo pra iluminar, nem nada. A pele vai ser isso. Primeiro eu gosto de aplicar assim nas olheiras. Amo usar um pó translúcido, ou um pó HD, um pó mais fininho, enfim. Porque eu acho o efeito dele mais bonito do que um pó compacto, normal, com cor. Pincelo também o restante da pele. E agora, gente, aqui vem um desafio. Porque geralmente eu uso uma sombra pra corrigir a sobrancelha, uma sombra pra marcar o côncavo. E aí a gente usa muitos produtos, mas na verdade a gente pode tentar usar só um. Então eu vou te dar algumas opções aqui. Eu tenho essa paleta aqui. Sombras que dá pra usar no olho, blushes, contorno. E eu consigo usar elas super bem, assim, de várias formas. Tem essa paletinha aqui da Duda, que tem vários tons pra esfumar. Eu consigo fazer contorno do meu rosto usando essa sombra. E conseguir iluminar também o meu rosto com essa sombra. Tem esse quarteto aqui que vocês me veem usando muito. Que aí ele tem uns tons mais pra contorno. Eu consigo marcar o meu côncavo com esse marrom, ou com esse que fica lindo também. Tem blush. Tem esse tom de iluminador, mas fica meio escuro pra mim. Mas hoje eu vou usar essa paleta aqui da Eudora, que tem um contorno, um blush e um iluminador. Bem simples, assim, bem prática. Ah, mas tem um porém. Como que eu vou corrigir minha sobrancelha com isso aqui? Vou usar então, gente, pra ficar bem mais justo aí, pra eu conseguir usar só seis produtos. Vou usar essa paleta aqui da Ruby Rose. A gente ama ela. Tanto que ela já tá até toda suja, assim, de tanto que a gente já usou. Vou pegar esse tom mais escuro aqui pra corrigir minha sobrancelha. Ai, gente, tem que dar. Ó, gente, ficou um tom de marrom mesmo. Pra mim deu certo por causa da cor do meu cabelo. Ficou mais ou menos o tom do meu cabelo. Mas aí também vai depender da cor do seu cabelo, da cor que você gosta de deixar sua sobrancelha. Mas entendam que a dica é você escolher essas paletas que te dão opções práticas mesmo, assim. Que você consegue fazer contorno, que você consegue iluminar seu rosto, que você consegue corrigir sua sobrancelha, que você consegue ter um blush. Agora eu vou contornar meu rosto. Eu vou usar esse tom mais embaixo aqui, ó. Gente, eu preciso assistir esse vídeo quando eu for viajar, que eu fico querendo levar pouca coisa e não consigo. Aí eu vou ver esse vídeo e falar, nossa, eu posso colocar só seis produtos na minha necessária e vai dar tudo certo. Uma coisa que eu tô gostando de fazer muito ultimamente é pegar o mesmo tom que eu usei pra contornar o rosto e aplicar no côncavo pra criar mais profundidade, sabe? Porque a gente devolve as sombras pra todos os lugares, né? Mas às vezes a gente esquece do côncavo. Mas, Ana, o que é côncavo? O côncavo, gente, é essa parte aqui do olho que afunda, ó. O quinto produto seria a máscara de cílios. Mas, mas, eu vou aplicar cílios postiços. Porque eu vou gravar vídeos e eu acho que os cílios postiços ficam mais bonitos, né? Realça mais na câmera. Não vou contar ele aqui, viu, gente? Não vou contar. Porque aí você usa se você quiser. Se não, você só usa a máscara mesmo que vai ser o quinto produto. Eu vou usar os cílios da minha lojinha. Esse daqui é o cílios 01. E eu acho ele lindo, ó. Porque ele tem esse acabamento mais natural, mas não deixa de dar um tchan, assim, pra olhar, sabe? E vocês podem adquirir pelo link que eu vou deixar aqui na descrição. Então, eu vou aplicar e já volto. Cílios aplicados. Agora sim, eu vou pro passo da máscara. Gente, essa máscara aqui é muito boa. Eu vou aplicando aqui mais na raizinha mesmo, só pra juntar os dois cílios. Olha a diferença dos cílios com a máscara e sem a macra. Agora eu vou limpar aqui embaixo. E o mesmo marrom que a gente usou pra corrigir as sobrancelhas, a gente vai usar como se fosse um blush, um bronzer aqui. Só pra dar uma coradinha. E eu venho com esse iluminador aqui dessa paleta, que inclusive já tá só o buraco. E agora vamos pro nosso sexto e último produto, que é o batom. Eu escolhi um batom laranja. Tem muito tempo que eu não passo batom laranja e aí me deu vontade de passar. E eu acho que pro verão agora, que tá chegando, dá super certo. E vou aplicando essa sombra marrom aqui, gente. Auxílios, só pra tirar o branquinho da cola. Agora a gente pega esse iluminador e aplica aqui no cantinho do olho também. Tá pronta a nossa maquiagem usando apenas seis produtos. Eu vou terminar de me arrumar, arrumar o cabelo, colocar um look e mostro o resultado final de tudo pra vocês. E aí E foi esse o resultado final desse Arrume-se Comigo, da make, do cabelo e do look. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais vídeos assim, me deem sugestões. E é isso, um beijo. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!